Fetiche, hein? Eu tenho fetiche em pé, sou podólatra desde sempre. Você gosta do pé dele? Você não, você não. Deixa pra uma menina podólatra avaliar o seu pé. O que você... Você gosta do pé dele? Você gosta do pé dele? Eu não sei. Isso vai fazer um vídeo. Ficou. Tentamos... Ficou. Ficou. Estão telefonas. Estão franceses, não? Ficou. Tão um pouco, não é? Ficou. Tá, tá? Ficou. Obrigado.